Cuidar da pele, fazer uma hidratação barata e eficiente. Será que existe esse produto mesmo? Porque não é todo mundo que pode sair comprando produtos troncados. Hoje eu vou falar de um produto de uma marca muito conhecida e nós vamos ver se realmente ele funciona, principalmente na pele madura. Confira logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui todas as terças e quintas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E sempre com alguma resenha de algum produto de beleza que vocês me pedem, que vocês me enviam aqui nos comentários. Aproveita agora e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com a sua amiga. Porque é só dessa forma que esse canal cresce e eu conto com a sua ajuda. Então hoje nós vamos falar a respeito do Nivea Soft que é esse, dessa embalagem branquinha que por incrível que pareça, vocês não vão acreditar onde eu peguei a dica de usar esse Nivea Soft. Estava eu durante a pandemia assistindo uma live da Vixer e Dono do Dia de Botê com a Carolina Ferraz, aquela atriz linda, maravilhosa que já fez tantas novelas. E a Carolina Ferraz diz que um dos produtinhos BBBs, né baratinhos, que ela gosta, é o Nivea Soft. Não resisti, fui na farmácia e comprei. E pra quem é curioso a respeito do preço já de cara, geralmente eu falo preço no final mas hoje eu já vou falar logo no começo. Realmente ele é baratinho. Essa embalagem de 98 gramas eu paguei R$27,00 na Drogazil. Então aqui ó, vem muito produto, tá? Então ele é uma embalagem de plástico, né? Aqui vem essa tampinha, eu deixo aqui pra proteger. E vem muito produto. Agora a gente quer saber, e aí? Esse produtinho funciona? Funciona na pele madura? Porque a gente sabe que o da Latinha Azul ele tem uma consistência um pouco mais hard, né? Mais pesada. Então eu vou contar pra vocês as minhas impressões e o que eu achei desse Nivea Soft da embalagem branquinha. Primeiro, vou falar pra vocês o que a marca promete a respeito desse produto. Segundo, a Nivea é um produto que vai ter uma rápida absorção que vai proporcionar maciez e suavidade à pele e tem uma fórmula leve. Ele é refrescante e tem um pH neutro. Essas são as informações da marca. Como nós vimos, ele vem numa embalagem bem grande com 98 gramas e isso aqui vai render muito, gente. porque, olha, qualquer quantidade que eu passar aqui a consistência dele vou tá passando aqui, ó. Ele tem um cheirinho de Nivea, sabe? É praticamente o mesmo cheiro do Nivea da Latinha Azul. É muito gostoso. É mais leve do que o Nivea da Latinha Azul, sim. Mas eu não achei, pelo menos na minha pele ele não tem rápida absorção. Vocês viram que eu passei um pouquinho aqui e aqui, ó. Eu sinto a sensação de maciez, de hidratação, mas não aquela sensação de que a pele já absorveu todo o produto e ficou sequinha. Não, eu não tive essa sensação. Outra coisa que a marca indica é que ele pode ser usado na face, nas mãos e no corpo. Então, isso é bem bacana. Eu acho que como um creme de mãos ele é fantástico. Mas também ele funciona na face. A questão de usar esse creme no rosto é o seu tipo de rosto. Quando a gente fala de pele madura geralmente é uma pele que já está um pouco de normal a seca, seca, ressecada. Vai gostar. Aí é uma hidratação muito gostosa mesmo e vai tá gostando da sensação, do sensorial do produto na sua pele. Em contrapartida, se mesmo com pele madura a sua pele é oleosa, talvez você não goste tanto assim do produto. Talvez no inverno você possa usar ele de boas, mas se a sua pele é muito oleosa e durante o verão você transpira muito, você soa muito, provavelmente você vai ter uma sensação mais melecada. Então, ó, já tem um tempinho que eu passei. Agora que eu começo a sentir a absorção, ou seja, a absorção não é rápida, ela é lenta, ela é um pouco mais lenta, mas ela acontece, vejam aqui, que já não tá mais brilhando a pele, mas isso é na mão. No rosto, a reação pode ser completamente diferente. E se você transpira muito, se você vai fazer alguma atividade, corre, qualquer coisa assim, isso pode gerar algum tipo de desconforto se você tem a pele oleosa. Pra quem tem a pele seca, se joga, porque realmente a fórmula dele é mais leve, ele é muito gostoso, deixa uma sensação de macias muito grande e é aquele creme que funciona, gente. É um creme em conta e se você não pode comprar um outro creme, ele vai funcionar. E rende bastante. Olha, já tem um tempo que eu comprei, eu uso praticamente todas as noites, o meu horário preferido de usar à noite. De dia, eu gosto de um creme um pouquinho mais seco, no sentido de ter uma absorção mais rápida, porque eu vou estar passando vitamina C, vou estar passando hidratante na parte da manhã, depois venho com protetor solar, então eu gosto de uma sensação mais sequinha. Então, eu deixo pra usar ele à noite e agora, durante o inverno, tá sendo muito bom, porque realmente no outro dia eu já acordo com a pele macia, hidratada. Pra mim, esse creminho tá super aprovado, é um creme barato, fácil de encontrar em qualquer farmácia você vai estar encontrando. Vai render muito, o seu dinheirinho vai pagar e você vai usar muito, muitas, muitas, muitas vezes. Mas é aquela dica, né, se você tem a pele madura, se você tem a pele seca, vai gostar mais. Se você tem a pele oleosa, é bom avaliar. Talvez seja o caso, se você tem a pele um pouco oleosa e não gostar na face, usa nas mãos, usa no corpo, perdeu seu dinheirinho, você não vai. Quer alguma outra dica de produtinho barato, BBB de skincare? Me escreve aqui embaixo nos comentários, eu adoro ler os comentários de vocês e é com base neles que eu tenho trazido novos conteúdos. Alguém aí já usou esse Nivea Soft? Me conta aqui também que eu quero saber qual a sua experiência, a sua avaliação desse creme hidratante. não se esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, você vai ser avisado em primeiríssima mão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, super beijo, tchau, tchau.